O meu dá um pouco mais de trabalho, mas eu coloquei uma parte dos filhotes para tomar sol aqui, moçada. E esses filhotes são desse ano agora, são os mais novinhos, que já foi um pouco também, sabe? Mas é aí, ó. Aí, todo filhotinho novo, e tem uma parte que eu estou separando, que são os mais novos, sabe? Que não foi feito sexagem, uns que eu tenho dúvida, se é macho ou fêmea, está separado lá para a gente poder fazer. Aí, dessa turminha aqui eu vou deixar uma meia dúzia. Agora tem um pouquinho, né? Ó, filhotado. Esse passarinho aqui, ó, esse é filho da porcina, com serra grande. Ele tem até o tupetinho da mãe dele, ó. Esse passarinho aqui tem futuro. Aí, moçada, um pouco da filhotada, ó. E aí, eu vou deixar o tupetinho aqui. E aí, eu vou deixar o tupetinho aqui.